Olá, amados! Nossa aula de redação. Vamos fazer a nossa aulinha de redação, Laboratório de Palavras Escrevendo Moral de Fábulas, página 53. Então vamos abrir o livro na página 53 para fazermos esse Laboratório de Palavras Escrevendo Moral de Fábulas. Tia, de novo, Fábulas? Ó, Fábulas é um tema riquíssimo, temos muito e podemos aprender tanta coisa com essas Fábulas, gente, através da história, aprendermos a ser gratos com as pessoas, a ser solidário com as pessoas, a ser amigo das pessoas, a não ser fofoqueiro, né? A não ser implicante. Nossa, tem tanta coisa boa para a gente aprender, gente. E é bom que vocês aprendem através de histórias. Olha que legal! Vamos lá? A história de hoje, a Fábula de hoje é A Cigarra e a Formiga. Tem gente que até já ouviu essa historinha e nem sabia que falava fábula, né? Mas A Cigarra e a Formiga é uma fábula. A Cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a Formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a Cigarra veio à casa da Formiga para pedir-lhe que desse o que comer. A Formiga, então, perguntou a ela. E o que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei, disse a Cigarra. E a Formiga respondeu. Muito bem, pois agora dance. Viu, gente? Que legal a resposta da Formiga. A Formiga ficou um pouco aborrecida. Por quê? A Formiguinha, o verão inteiro trabalhando, carregando grãozinhos para o formigueiro lá. E a Cigarra, na boa, deitadinha, só cantando, né? Comendo tudo que tinha, porque no verão tem muita comida. Comendo tudo que tinha, só enchendo a pança, cantando, não quis saber nada de trabalho. Agora a dona Formiga trabalhou o verão inteiro armazenando comidinha para que quando chegasse o inverno, que tem escassez de alimento no inverno, né? Muita escassez de alimento para os animais assim, que vivem soltos na natureza. Ela, olha, pensando nisso, já guardou tudo. Aí, quer dizer, quando chegou o inverno, a Cigarra lá, com a cara de pau, foi pedir comida. Aí ela logo deu a erra, já que você cantou o verão inteiro, agora dance, dance, né? Claro que a gente não deve ser vingativo com as pessoas, mas a Cigarra mereceu essa fala da Formiga. Não significa que a Formiga não vá ficar com pena da Cigarra e não vai dar algum grãozinho para ela, um alimento. Não significa isso. Mas deu uma chamada nela, tipo assim, ó, você também tem que trabalhar, você também tem que fazer as coisas. É a mesma coisa que vocês estão brincando aí com o brinquedo de vocês, aí vai deixar tudo largado. Aí a mãe chega, coitadinha, cansada do trabalho, já fez um monte de coisa e ainda vai guardar para vocês. Não, cada um tem que fazer a sua parte, que é para poder tudo ficar harmonizado. Agora, vamos explorar esse texto. Separe as palavras abaixo com barras para descobrir a moral da história. A moral da história está escondidinha ali, ó. Botaram todas as palavras bem juntinhas. Então vocês vão pegar o lápis e vai botar uma barra separando. Então, por exemplo, é, a primeira palavra, preciso, a segunda palavra, pensar, terceira palavra, no futuro. Então vocês vão separar e vão descobrir a moral dessa história. Agora, escreva a moral da fábula inserindo espaço entre as palavras. Porque a frase, ela é composta de palavras, mas com espaços entre a palavra para nós podermos entender. Então vocês agora vão copiar a moral da história, vão escrever dando esse espaço, como ela deveria ter sido escrita. O número 3, crie uma moral para a fábula com uma frase declarativa afirmativa e uma frase declarativa negativa. Lembra, frase declarativa é que está dizendo algo, está declarando, está afirmando alguma coisa. Só que uma vai ser afirmativa, só que uma vai ser afirmativa e a outra vai ser negativa. A negativa sempre vai ter a palavrinha não. Crie uma moral para a fábula, mas aí tem que ser a moral para a fábula. Entenderam? Ali está dizendo, é preciso pensar no futuro. Mas ali, aqui já está, vocês vão ter que elaborar uma outra afirmativa e a outra negativa. Não é tão simples assim, mas que não mude o sentido da história. Por exemplo, eu posso usar a moral da história, quem não tem cão caça com gato? Não, porque não tem nada a ver com aquilo ali. Então, não posso usar isso. Aonde come um, come dois? Não, 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 não. A fábula não quis ensinar isso para a gente. Não quer ensinar, né? Agora, eu posso até botar, quem não trabalha, quem não trabalha, não come, já tem a ver. Tem a ver também. Então, a moral da história tem que estar interligada ao sentido da historinha. Não pode inventar qualquer coisa. Muito bem, então nós já estamos terminando a atividade de redação de hoje. Pense na fábula que leu e cria. Então, vocês vão criar, não vão copiar. Criar vai sair, ó, da imaginação de vocês. Uma frase exclamativa para dizer a cigarra. O que que diria para a cigarra? Pense numa frase exclamativa, com ponto de exclamação, tá? Sentimento, emoção, admiração, susto, tudo isso envolvendo. E na letra B, uma frase interrogativa, ponto de interrogação, uma pergunta para dizer a formiga. Então, uma interrogação para a formiga, exclamação para a cigarra. Então, vamos criar essas duas frases, mas no contexto da história. Não pode mudar o contexto da história. Ok? Então, bye! Até a próxima!